Diretamente do subúrbio de Realengo, no Rio de Janeiro, o cantor que eu vou falar hoje no texto musical é o Caio Prado. Formado pela Escola de Música Vila Lobos, no Rio de Janeiro, Caio é um cantor e compositor de personalidade, dono de um timbre especial. Recorta em versos os flagrantes do nosso dia a dia e usa a canção como um instrumento de crítica social. Explora os paradoxos e valoriza os contrários. Suas canções e seu canto mergulham nas águas mais límpidas da música brasileira. Influenciado por nomes como Milton Nascimento, Djavan, Naná Caymmi e Caetano Veloso, Caio Prado já teve um projeto musical. Não recomendados como cantor Diego Moraes, inclusive já tivemos um Terça Musical dedicado ao Diego Moraes. Você pode conferir indo no meu perfil, aqui no meu Instagram, indo na Abaígui TV e selecionando a série Terça Musical. E lá vai ter o episódio do Diego. Em 2014, Caio lançou seu primeiro álbum, Variável, Eloquente. Em 2018, lançou o álbum Incendeia. Em 2019, lançou o single Samba Livre. Em 2020, lançou outros singles, 15 de Março, Não Sou Teu Negro e Baobá. Eu olho pra trás e reconheço o futuro Ficado no agora, responde, é sua mulher Sou forte ainda, como a folha Baobá Quem vem te guia, nunca erra a direção Sou uma árvore inteira, de olho atento e pé no chão Baobá E agora, mais recentemente, Caio se juntou a Pedro Man Pedro canta o Amor Universal e Livre, ao lado de Caio Prado Em Tudo Que A Gente Pode Ser Disponível em todas as plataformas de streaming A faixa chega com o clipe dirigido por Renan Salotto Deixa o amor chegar, pra ele te guiar, pra outra dimensão O céu tem muita estrela, e o mar tem muito som Deixa o amor desperto, e veja o lado bom Não Sou Teu Negro foi lançado no dia 20 de novembro Música caracterizada como um manifesto antirracista A conduta dos meus filhos será fogo nos racistas Não tem nota de repúdio, nem lamento a nossa morte É o povo preto que se move O grito de libertação Não sou teu negro Eu digo não sou teu negro Não Sou Teu Negro é composição assinada somente por Caio Prado E alude no título ao documentário Eu Não Sou Teu Negro, de 2018 Inspirado em Inacabado Livro, do escritor e ativista norte-americano James Baldwin Em 4 de dezembro de 2020, Caio Prado apresentou o segundo single do álbum Griot Baobá, parceria do artista com Verônica Bonfim No dia 15 de dezembro de 2020, foi a vez do single Cantiga de Erê chegar aos players digitais Com a gravação da composição de Caio Prado e Diane Cooperman Em uma entrevista ao G1, Caio falou sobre o álbum Griot Que vai ser lançado seguindo o G1 ainda este ano, em 2021 Caio disse, abre parênteses O álbum Griot se baseia na tradição oral Para a transmissão de vivências e saberes culturais de uma comunidade É registro vivo, com instrumentos, elementos e rituais de iniciação É como um historiador que trabalha com o canto e a memória Conceitou o artista Caio Prado Uma das minhas músicas favoritas de Caio é Roteirista Roteirista Não complica Capricha o céu pra nós Escreve um bom final pra nós Roteirista É primavera Edite a solidão Com belo flerte no E também tenho como favorita Não recomendado Já esteve na trilha sonora de uma peça que eu fiz Uma foto Baseada na obra de Nelson Rodrigues O Beijo no Asfalto Eu amo Todas essas músicas do Caio São incríveis Mas essas duas pra mim São as minhas favoritas A placa de censura no meu rosto diz Não recomendado à sociedade A tarja de conforto no meu corpo diz Não recomendado à sociedade A placa de censura no meu rosto diz Não recomendado à sociedade Não recomendado Não recomendado Não recomendado à sociedade Divertido, mal amado Menino malvado, muito cuidado Com a influência, péssima aparência Menino indecente, viado Vamos dar uma olhada agora em outras músicas dele? Não há música, não há arte Que traduza meu pranto Não há tiros, não há covardes Que executem meu canto Não há justiça que nos caiba inteiro Num quinze de março Abraço Enrique, insiste Não há milícias, não há polícias Que sequem teu rio Beber água no açude Lá no Tororó Brincar de bola de gude Escravos de jor Oh, abre alas que eu quero passar Oh, abre alas que eu quero passar É carnaval chegar Zumbi aparecer Tamborada Não acredito Eu amo essa garnaval Até terça-feira que vem Te espero Vai, incendeia Vai, incendeia Vai, incendeia Vai, incendeia Vai, incendeia Vai Tchau, tchau.